Fé em Deus Já chegou o toque, tá subindo o choque Breixar no B13, sai 30 da Glock Tropa do bigode, a limão se morde Ela vem jogando, porque nós tá forte Na conta da bala, sua pit de raça Hoje predador, amanhã tu é caça A div é mancada, tropa busca em casa De longo alcance, luneta alinhada De XRE, Corolla clonado Fazendo a ronda lá em São Conrado Grana sempre tem, o bolso tá lotado Mas trabalhei bem, nunca fiquei parado Putã, putaria tem, rola toda hora Ela para, olha, joga e rebola Me pilotiza, safada gostosa Marra de santinha, mas tá na gaiola Fugindo do laço, rezando o pai nosso Vacila, quem quer? Sou eu que não posso Por dia, há um maço, a barra eu não forço De XRE, querido, onde eu passo? Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda, MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz Tu canta pra subir sem cd voice Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Joga esse beat no peito do pai E manda um massinho fazer outro Caneta o antes do almoço Sem muito esforço Essa eu boto no bolso De carro bicho, banco de couro 20k na corrente de ouro Isso é só luxo Valiosa é a família Minha família é meu tesouro Mato e morro pelos meus Só quem pode me julgar é Deus Guarde só as opiniões pro Twitter Que se alguém pediu ela, não fui eu Volte porrada igual Mestre Sifu E quem tentou se fudeu Agora os boy que é paga de favela Só porque a favela venceu Trinta no pente, filho de mãe crente Com a glock na cinta e a morte presente A prova de bala nem com seu colete Que aqui no Vidiga o ritmo é esse Chuva de bala furando o cadete Os traçantes passando e com a estrela cadente Os amigos que eu ando com morte pendente Sem tacar de ouro estampado em corrente Lado com os cara que faz e não fala Brota na nova que é chuva de bala Cinco soldado fortemente armado Dando a vida pitivo de raça Tava em Paris mas não tava na França Dentro do jaca dois tubos de lança Vale lotar de dinheiro no bolso Com alerta ligada e se incursa segurança L-O-R-D Yeah Josh Klain, Josh Klain Tu quer se dar bem? Coloca o Lorde, hein Sai da frente porque nós é o trem E se ficar com raiva é morda os costa, hein Postura, mantém Se puxar pra mim então me matem Não fizeram o que nós vem pra ter o que nós tem Abaixa as orelhas e me exaltem Não corram atroz de mim e não precisar os tem Não se mate pela receita que nós tem Tipo Planet Rampo, tipo U-Tank Não procurem algo igual, não existem Hum, meu flow, contém Violência, droga, se passa a gente A vivência de quem vive as margens E sobre a grana hoje nós tem Na fila, tu é quem? Se a porrada chove não é tem quem Subo com eles, sei que vejam ninguém Passa o carro antes que me ataquem Ataca, tá que turuga, hein They wanna be like me, but they care Se que se dá bem, cola com o Lorde, hein E se tentar comigo vai ser D, hein Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau